Fala Bateras, beleza? Bruno aqui, sejam bem-vindos ao canal. Hoje iremos aprender um ritmo top, vai ser esse ritmo aqui. Ele é usado na música In The River ou Existe o Rio, no Brasil conhecida como Existe o Rio e nos Estados Unidos conhecido como In The River, que é da banda Jesus Culture, Ministério de Jesus Culture da Battle, beleza? Eu coloquei vários ritmos da hora nela, vou mostrar aqui um pouco para vocês. Ela começa meio que no boom, assim, de leve, aí ela vem crescendo na caixa, aí ela vem para ter essa pegada. Ela dá uma aminizada, volta para crescer, vai de novo. Ela dá uma parada, ela vem para crescente, dá uma pirada aqui lá, ó. Ela dá aquele blackout e depois ela vem para a pegada aqui. E aí, finaliza, tem muita coisa top nessa música, só que aqui no YouTube eu ensino apenas um ritmo. Esse restante de todos esses ritmos que vocês viram, mais essa virada aqui, eu ensino apenas nas aulas online, que está o link aqui na descrição. Clica lá, beleza? Aqui no YouTube, apenas um ritmo, que vai ser esse. Bora começar a aprender, mas antes de aprender, eu só queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações e deixar o seu like, beleza? Que é muito importante. Agora, bora lá, bora lá. Aqui a gente vai até o E8, beleza? E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. O boom aqui, vamos pegar a primeira base do boom, né? Ele vai ficar na contagem ímpar, beleza? Números ímpares. 1, 3, 5 e 7. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E7. Essa é a base do boom, beleza? Base da caixa. Vamos pegar a base sem essa acentuação aqui mesmo. Vamos pegar a primeira sem acentuação. A mão esquerda vai ficar com a contagem dos E's. Todos os E's vai ser mão esquerda. E1, E2, E7, 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 E8. Toda a numeração, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mão direita, beleza? Então, ó. E1, E2, E7, E7. E, 4, E, 6. Está vendo? Mão esquerda, E, E. Numeração, mão direita. 6, E, 7, E, 8. Beleza? Aí rápido fica. E, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Com o bumbo. E, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegou a base, vamos pegar agora as acentuadas, que vai ser o que vai dar a boniteza do ritmo. As acentuadas vão ser no 3, 3, no 5, e aí vai ter uma no E, do 6 para o 7. 6, 7, lembra? E, mão direita. Então, 3, 5, 6, 7, e na oitava contagem, no 8, 8. Beleza? Então, 3, 5, 6, 7. Vou fazer só as acentuadas. E, 1, E, 2, E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Vou fazer agora com as fantasmas. E, 1, E, 2, E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10. Com o bumbo. E, 1, E, 2, E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, 1, E, 2, E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, 1, E, 2, E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, 1, E, 2, E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. E, 1, E, 2, E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. E, 1, E, 2, E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bom, Bater, esse ritmo que você acabou de aprender é praticamente o mais fácil da música. Se você quiser aprender ritmos mais elaborados e essa música por completo, você vai encontrar eles dentro da minha mentoria online. É só você clicar no link aqui embaixo do vídeo explicativo na descrição aqui que você vai saber o que fazer para participar dessa mentoria online. Então, junto! Fala, galera! Beleza? Bruno aqui. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se você gostou desse vídeo e você quiser assistir mais vídeos como esse, você precisa se inscrever no canal e ativar as notificações porque assim o YouTube vai te lembrar de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E se de alguma forma eu te ajudei nesse vídeo, me ajudaria muito ter o seu like. Tamo junto, Bateras! Falou!